Música Domingo de manhã tentamos ir até o Mário Lago, o assentamento Mário Lago na feira de produtos orgânicos Não conseguimos chegar até lá, então para não perder esse domingão de sol lindo Viemos até aqui a feira da Vila Tibério comprar um espinafre e vamos fazer uma receita bem fácil A de panqueca com massa de espinafre Bora para a feira Música Esse aqui, quanto que está? Quanto que está? R$2,50 R$2,50? É Vê o máximo para mim, por favor Quer escolher? Pode escolher aí Eu vou fazer uma panqueca de espinafre hoje Posso usar os talos também? Panqueca? É Aqui ó Mas é folha, né? Usa mais as folhas mesmo É picadinho, mas é bom é folha mesmo Hum Porque os talos já é meio duro, né? Entendi Música Vamos usar aqui com nossos ingredientes já, pessoal O leite, o ovo, a farinha, o espinafre, a salsinha e o sal Vamos colocar tudo no liquidificador e bater Lembrando que é sempre legal estar colocando os ingredientes líquidos antes Então Uma xícara e meia de leite Os dois ovos Uma xícara de farinha A salsinha a gosto Que a gente pegou ali na nossa horta E o nosso espinafre Sal a gosto também, pessoal Vem aí Sempre bom usar o mínimo necessário E vamos bater Um pouquinho de óleo só na frigideira, pessoal Não precisa pôr muito óleo Só aquele fiozinho de óleo pra não grudar Você pode estar jogando direto Ou se você preferir Pode estar usando uma concha, alguma coisa como medida E taca pra frigideira Preenche toda a frigideira Usa o garfinho pra soltar as pontinhas aí em casa, pessoal Depois de frita os dois lados, pessoal Você pega e reserva ela num pratinho E parte pra próxima Uma dica importante, pessoal É que você não precisa colocar muito na frigideira, não Só uma concha assim Já basta, já Você espalha bem ela na frigideira Não precisa pôr muito Senão a massa não fica fritinha Não fica gostosa Pronta a nossa panqueca aqui, pessoal O recheio vale a pena você inovar aí na sua casa Lembrando sempre A alimentação saudável sempre vale a pena Tá aqui nossa panqueca verde E agora eu vou almoçar E já que hoje eu tô sozinha Eu não vou precisar chamar ninguém Bom apetite pra você e bom domingo Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo Canal 20 Anota aí Todo domingo, uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Dá pra acompanhar a programação ao vivo Pelo www.canal20.com.br Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!